10 fatos sobre o discípulo Simão Pedro, desde os mais óbvios até talvez os que você ainda não saiba. Vamos nessa! Antes de ser discípulo, Pedro era pescador e, pelo que parece, Tiago e João eram seus sócios na pescaria. Pedro era irmão de André, outro discípulo de Jesus, que inclusive foi quem levou Pedro até o mestre. Além de ser um dos 12 discípulos, Pedro também fazia parte do grupo de 3 discípulos mais íntimos de Jesus, junto com Tiago e João. Pedro, Tiago, Tiago, Tiago... Segundo o evangelho de Lucas, Jesus não muda o nome de Pedro, mas acrescenta um. É por isso que esse discípulo pode ser conhecido como Simão, Simão Pedro ou Pedro. O nome Pedro vem do grego Petros, que significa pedaço de rocha ou pedra. Em aramaico, o termo equivalente seria Cephas. Nos evangelhos nós encontramos as listas com os nomes de todos os discípulos e Pedro sempre aparece no topo da lista. O que dá a ideia de que ele se destacava como líder e porta-voz do grupo. A primeira pregação registrada dos discípulos depois da ascensão de Cristo foi feita por Pedro, no dia de Pentecostes. Pedro escreveu duas cartas que chegaram até nós, primeira e segunda Pedro, que ensinavam e fortaleciam os cristãos durante as provações. A história conta que Pedro morreu crucificado durante a grande perseguição que a igreja sofreu nos dias de Nero. Pedro não se considerou digno de morrer como seu mestre Jesus. Por isso, ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Você já sabia de todas essas coisas sobre Pedro? Conta pra gente aqui nos comentários.